A CPI pode convocar Luiz Henrique na véspera de um jogo importantíssimo, arrisco dizer, o jogo mais importante da história do nosso glorioso cara. Olha só que absurdo, olha só que absurdo. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, nessa noite gloriosa. Além disso, é claro, muitas notícias envolvendo o nosso Botafogo. Vamos falar sobre a marca histórica do Camisa 7, vamos falar sobre o jogo contra o Penharol, sobre o próximo árbitro do próximo jogo do Botafogo no Brasileiro e muito mais. Está começando mais um Noite Gloriosa. Noite Gloriosa Fala, meus amigos, meu nome é Gabriel e estou aqui mais um dia para atualizar vocês sobre o nosso Botafogo. Esse canal aqui que é de torcedor para torcedor, o fogão no meu coração, sempre deixando vocês a par de todas as notícias que acontecem no nosso Glorioso. Então, sem mais delongas, vamos falar e colocar as principais notícias nessa tela. Só quero pedir rapidinho para você deixar seu like. Deixa seu like, cara, não custa nada. Deixa seu like aí, vai. Deixa seu like que você ajuda bastante com o nosso canal e apoiar aí o Botafogo e a mídia independente do nosso Glorioso. Vou colocar na tela agora a primeira notícia do vídeo de hoje. Vem comigo. Bom, o Comembol definiu os uniformes de Botafogo e Penharol para o confronto da semifinal da Libertadores. Opa, até mudei aqui. Voltou, voltou, voltou. Erros técnicos aqui, mas já está na tela. Vamos embora. O Botafogo vai enfrentar o Penharol, primeiramente, com o uniforme do goleiro roxo ali e o dos jogadores, né? O uniforme tradicional. Depois, vai enfrentar o Penharol com o uniforme branco, tá bom? Então, o Botafogo vai jogar o primeiro jogo de lista tradicional e o segundo jogo com o uniforme branco. O Penharol vai jogar o primeiro jogo com o uniforme amarelo e o segundo jogo com o uniforme amarelo e preto, tá bom? Então, tá aí decidido como vai ser o uniforme do Botafogo. Então, espera aí que dê sorte, né? Que dê sorte. Eu ainda acredito. Vocês têm essas místicas ainda de questão de uniforme? Deixem aí nos comentários se vocês têm essa superstição. O Botafogo atingiu a marca de 72 mil sócios torcedores e celebrou resultado positivo com a implementação de descontos no programa Camisa 7. Inclusive, agora, contra o Penharol, deve ser o primeiro jogo que 100% do estádio será de Camisa 7. Já quase havíamos batido esse recorde contra o São Paulo, faltou pouquinho, contra o Penharol não deve passar. Então, todo o estádio será de Camisa 7. Só o plano Glorioso já está aí quase esgotando alguns setores. Então, realmente, você tem que fazer seu plano, cara. Você tem que fazer seu plano porque, felizmente ou infelizmente, tem seu lado positivo e seu lado negativo porque acaba excluindo muita gente que não tem condições. Mas, muito em breve, os jogos mais importantes, pelo menos, serão só permitidos aí a entrada dos sócios torcedores do Glorioso. Então, fique ligado nisso aí. Inclusive, o próximo jogo já está definido aí o árbitro da partida. Será o Matheus Delgado Candansan, mais um árbitro de São Paulo. O engraçado é que nenhum árbitro carioca apita jogo do Palmeiras, né? Agora, quando é o Botafogo, pode ter árbitro paulista. Espero aí que ele faça uma partida digna contra... É uma partida digna aí do Botafogo contra o Criciúma e não atrapalhe no resultado do jogo. Vamos esperar, sim, né? E vamos ver o que vai acontecer. Deixem aí nos comentários a sua opinião. Botafogo e Penharol, na semifinal do Libertadores, vai ter 100% dos ingressos esgotados por sócios torcedores. Foi o que eu falei. E o CEO, o Taira Arruda, falou. Jogo mais importante do século. Inclusive, cara, o preço do ingresso pra quem não é sócio tá muito caro. Tá muito, muito caro. Tem ingressos chegando a 200, 250 reais. Então, realmente, você tem que fazer o sócio torcedor. E é que, sim, você tem condições, né? Faz um esforço, faz o sócio torcedor pra você ficar mais próximo do Botafogo. Nem que seja um plano mais barato, mas pra você ter prioridade aí na hora de compra de ingresso. O Botafogo viu uma valorização muito alta do Igor Jesus, cara. E aqui o vídeo é dinâmico. Você vê que não para, né? É notícia atrás notícia, então, sem enrolação, até por isso eu peço aí sua colaboração, cara. Deixe seu like pra incentivar o nosso trabalho. O Botafogo vê valorização, o Igor Jesus, e espera propostas até 250 milhões de reais. O Botafogo chegou a recusar uma proposta de cerca de 40 milhões de reais. Antes mesmo dele estrear, agora o Botafogo quer receber mais 200 milhões de reais, 250 milhões de reais, pra ser mais exato, pelo centroavante. Ele é monitorado por clubes como Arsenal, Chelsea, Newcastle, Brighton, Brentford e Northern Forest, tá? É, é, você vê como é uma boa gestão, né? O que é que faz uma boa gestão? Será? Será que o Botafogo consegue uma grande venda? Tomara, mas que ele consiga ficar aqui até o fim do ano e levantar um caneco. Quem sabe a gente espera muito essa questão. Então, é importantíssimo essa situação. Galerinha, eu quero dar um recado pra vocês rapidíssimo. Inclusive, voltar a câmera aqui pra mim, nós, né? A equipe do Botafogo, no meu coração, estará em Montevidéu para o jogo contra o Penharol, no final aí desse mês. E procuramos uma empresa de confiança, tá? Falamos com influenciadores de outros clubes que jogaram aí ano passado, né? Libertadores, Tricolores, enfim, outros clubes que fizeram essas viagens. E pegamos uma empresa de confiança pra fazer um translado. O translado de um bar, que vai ter um pré-jogo, na verdade, até o estádio. Por quê? É perigoso você ir em outro país e falam que lá no Uruguai é difícil o acesso. É caro o Uber e tudo mais. Então, a gente fechou aí um acordo com o ônibus que vai com escolta. Então, o ônibus vai com escolta e de volta você vai e volta do estádio. Vai ter um pré-jogo, vai rolar um pré-jogo antes dessa ida e volta. Então, assim, é um esquema bem seguro. Já estamos quase fechando o primeiro ônibus. Falta pouquinho. A gente vai fechar o primeiro ônibus e vamos ver se vai abrir aí novos ônibus. Então, corre lá no nosso Instagram. Fala no meu coração e manda mensagem se você for pro Uruguai. Fala, quero esse translado. Manda lá a mensagem que a gente vai te encaminhar pra essa empresa. Inclusive, nossa equipe estará nesse ônibus também. Então, é tudo certinho aí, tudo maneiro. Vai lá. Não perca essa oportunidade nem deixa pra cima da hora se você for aí pro Uruguai. Então, tá aí. Depois não diga que eu não avisei. Bom, vamos falar um pouquinho de CPI agora. Vem comigo. O Cajuru, né? Que faz um trabalho estranho, digamos assim. Horas acerta, outra hora erra. Na minha opinião, gosta muito de aparecer. Ele falou, ele deu detalhes da provável ida a Portugal e é perguntado em live do UOL sobre a relação de William Rogato e John Textor. Ele falou que está em Goiânia, que espera a qualquer momento a viagem para Portugal, para o Romário e ele encontrar com o empresário, que falou aí ter provas de manipulação de resultados de futebol, inclusive desistar desde 2009 manipulando jogos. Ele falou que já ganhou quase 300 milhões de reais, né? Inclusive. Então, o Romário e o Cajuru devem ir para Portugal conversar com esse cara e tentar ver ali as provas. A CPI, né? Não vai terminar 0x0. Ela vai ter placar e vai ter gols, segundo o Cajuru. Cajuru. Então, assim, pode ter certeza que os senadores são sérios, são corretos e sabem que se alguém fizer coisa errada, ele vai ser o primeiro a falar ali ao vivo. Ele falou que está conversando com assessoria, com consultoria jurídica do Senado. Ele falou da relação do jogo do Palmeiras e São Paulo. Ele falou que quer detalhes. porque o Willian, né? O que denunciou, falou que teve gols que foram entregues. Falou de três gols inacreditáveis. Falou também de expulsão. Inclusive, aquela expulsão do Hulk parece que entrou no balaio também. Então, tem muita coisa. E o Cajuru falou que vai sim para Portugal, tá? A entrevista do Cajuru é muito grande. Não dá para ficar lendo tudo aqui para vocês. Mas o Cajuru vai para Portugal e ouvir aí mais essa questão aí do Willian Rogato. Ele e o Romário vão investigar a fundo essa questão aí, a CPI. Segundo ele, não vai acabar em pizza. Mas, ao mesmo tempo que ele faz uma investigação séria dessa, ele me convoca o Lucas Paquetá e deve convocar o Luiz Henrique para dar depoimento sobre a questão lá do Paquetá, sendo que o Luiz Henrique não está sendo investigado por nada, nem ninguém, em nenhuma liga do mundo. Bem diferente do que acontece com o Paquetá. Mas, parece que ele quer botar o Luiz Henrique aí para dar o depoimento. Meu Deus, o cara fixou no Luiz Henrique. O Matara, inclusive. O Matara, né? Assustador, inclusive, né? No Luiz Henrique. Mas, o problema é que o depoimento está marcado para a véspera do jogo de volta da semifinal do Libertadores. Imagina a cabeça do cara de ter que ficar no Brasil para dar depoimento para a CPI e depois viajar para o Uruguai, irmão. Isso é um prejuízo absurdo para o Botafogo se isso acontecer. Não existe, tá? Ele deve ser convocado para o dia 29 de outubro, um dia antes do jogo. entre Botafogo e Penharol para dar o seu depoimento. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai confirmar realmente esse absurdo. Mas, se isso se confirmar, é um absurdo. Porque, assim, é um prejuízo ao clube por causa do depoimento de alguém que não está sendo nem investigado. É um depoimento, sério. Assim, é uma coisa surreal, inacreditável. Se isso acontecer, vai ser realmente uma das bizarrices maiores que eu já vi no futebol. Você pegar um atleta que não está sendo investigado, não está sendo julgado, não está sendo nada. Você ir insistindo no depoimento dele. E, além de insistir no depoimento dele, marcar esse depoimento para uma véspera de uma semifinal da Libertadores. Pô, o Botafogo não pode acordar com isso, muito menos o Luiz Henrique. Se quer tanto ouvir o Luiz Henrique, se esse fetiche aí está tão grande no Luiz Henrique, irmão, marca para outro dia, não para uma véspera de semifinal da Libertadores. Se isso acontecer, realmente, eu não vou acreditar. Galera, enfim, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Essa foi a Noite Gloriosa, nossa edição aqui da noite do Botafogo, de notícias do Botafogo. E voltamos a qualquer momento para atualizar vocês sobre mais informações. Então, é isso. Muito obrigado. Meu nome é Gabriel. Foi um prazer atualizar vocês sobre o nosso glorioso. Pareceu o Gustavo aqui. Até troquei de nome com o Gustavo, mas o meu nome é Gabriel. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Valeu. Fico por aqui.